É que ela tá impressionada com o volume do pentão Bota de ladrão, bota de ladrão É que ela viu Marcos Vinicius de pé se deu condição Pra jogar o bundão, pra dar sentadão E ela quer ser melhor, quer ser bom Marcos Vinicius porque ele tá de AK e ela quer ser em pó Marcos Vinicius porque ele tá de AK e ela quer ser em pó Marcos Vinicius porque ele tá de AK e ela quer ser em pó Marcos Vinicius porque ele tá de AK e ela quer ser em pó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.